Essa boneca de quem que é? Achei no lixo e eu resgatei ela e depois que tudo passar eu quero botar no Face pra devolver pra criança que perdeu, eu sei onde é que tava a casa então eu passei me deu uma dor muito grande Resolveu resgatar a boneca? Resolvi resgatar e assim que que eu consegui botar no Face eu sei onde é que é a casa e eu vou tentar devolver pra dona Olha que linda essa boneca tá no lixo que deu uma dor então pra te ver como a gente é frágil a gente não é nada a gente não é nada então essa boneca vai voltar se Deus quiser vai voltar pra dona dela vai